Então, os três colegas que vão se conhecer agora. O diálogo é o seguinte. Aqui, já vou dar um spoiler, mas sem contar todos os detalhes, tem uma relação especial entre a Camille e esse tal desse Mathias de Barneville. Então, ela está interessada em saber tudo sobre a vida dele. Não vou contar porquê, mas vamos nessa. Então, você é o assistente de Mathias de Barneville? Então, você é o assistente? Sim, ele é como? Bem, bem, bem. Eu vou interromper. Bom, para todo mundo, é o agente mais do mundo mais para Noemi, é o homem ideal. Abre-se, você pode falar com o telefone. A sua mulher, Sr. Barneville, você está seguro de querer viver com ela? Oh, não importa o que lá. O que é que você faz, minha velha? Sim, Sofia? Sim. Então, vamos lá. Vamos entender esse pequeno diálogo. A Camille quer entender mais sobre o Mathias de Barneville, então, ela pergunta para a assistente dele. E então, você, você é o assistente? Faltou a letra aí aqui no final. O assistente do Mathias de Barneville? Sim. Ele é como? Como ele é? Então, esse é o e-donc. É uma palavra que os franceses usam o tempo todo. Então, ela fala. E então, você, você é o assistente do Mathias de Barneville? Então, você que é assistente do Mathias de Barneville? Sim. Ele é como? Como ele é? Bem. Trê bem. Bem. Então, esse bem não é bem. Aqui estaria o maior erro de você traduzir assim. Bem é. Legal. Do tipo, ok. Legal. Ok? Bem. Trê bem. Então, para todo mundo, é o homem mais horrível do mundo. É o agente mais horrível do mundo. Mas, para Noemi, ele é o homem ideal. E aí, aqui já vai ter descancaradas relações que se testem aqui. O Hervé, que é bem ácido e que vai ficar bem amigo da Camille. A Noemi, que é apaixonada pelo chefe, etc. Então, ele fala isso. E aí, ele imita a amiga, né? Votra fala, eu telefonei. M. Barneville, é o senhor de vouluir viver com ela. A tua mulher ligou, M. Barneville. Tem certeza que você quer continuar vivendo com ela? E a Noemi dá uma risada, que eu vou imitar. E aí, em seguida, ela fala. Oh, n'importe quoi, là. Esse n'importe quoi é uma inscrição bem informal francesa. Para falar, tipo, ah, eu paro com isso. Que besteira. Nada a ver. Nada a ver. Eu traduziria por nada a ver. Tá? C'est ce que tu fais, ma vieille? C'est ce que tu fais, ma vieille? É isso que você faz, minha velha? E esse velha é, tipo, minha querida. Tá? É uma forma meio... É meio ácida mesmo de falar com ela. Então, c'est ce que tu fais, ma vieille? Oui, Sofia? Oui. Então, ainda ele atende o telefone e continua o diálogo. Aí, o Hervé e a Camille vão dar o rolê pelo escritório. O Hervé vai ficar responsável de mostrar o escritório para ela. E aí, ele entra. Lá se ela conta. Eu vou ler tudo e depois eu explico. Lá se ela conta. Ah, eu les adoro. J'ai rien à leur dire, mas eu les adoro. Bonjour, eu fui visitar. Bonjour, Hervé. Camille. Bonjour. Une des deux filles couche avec o mec. Mas eu não tenho o direito de dizer quem. Ah, oi? Oui. La blonde. Então, como eu te disse, tu vois, lá-bas, il y a todos os... Você diz como? São todos aí também. Des classeiros, en fait. Então, vamos lá. Vamos entender. Estrechido. Ele leva a pra conhecer. A empresa toda. E nesse caminhar, nesse percurso, ele entra na contar. O que é contar? En réalité, c'est la contabilité. La contabilité. Mais au lieu de dire contabilité, il dit contar. Contar. Parce que les Français, de manière informelle, font souvent ça avec les mots. Il raccourcit ce mot. Muito normal os franceses fazerem isso com as palavras. Ao invés de dizer a palavra inteira. Eles acabam encurtando a palavra. Alguns exemplos disso. Contar. Contabilité. Fac. Faculté. Enfim. Univ. Université. E a gente tem um monte de outras palavras que os franceses encurtam para não dizer a palavra completa. Ok? E aí, então, ele fala. Laisse-la contar. Je les adore. Je rien n'allardier, mais je les adore. Bonjour. Je vais visiter. Então, ele faz uma pequena introdução. Ele fala que é a contabilidade. Laisse-la contar. Je les adore. E aí, é meio engraçado. Por quê? Porque raios ele adora. E justamente, ele nem sabe explicar. Então, ele fala. Je les adore. Je rien n'allardier, mais je les adore. Eu não tenho nada para falar para eles. Imagina, a galera de contabilidade, normalmente, não tem assunto nenhum, né? E aqui a pouco, é essa brincadeira. Je rien n'allardier, mais je les adore. Eu não tenho nada para falar para eles, mas eu adoro eles. Aí, ele entra. Bonjour. Je fais visiter. Aí, ele entra, né? Mostra. Bonjour, Harvey. O cara lá dentro fala bonjour, Harvey. Tipo, cumprimenta ele. E ele apresenta a menina. Que a mim. Bonjour. Fecha a porta. Au moment où il ferme la porte, il dit. Une des deux filles couche avec le mec, mais je n'ai pas le droit de dire qui. Aqui, é bem engraçado. Então, preste atenção nesse trecho. Une des deux filles couche avec le mec. Uma das duas meninas, uma das duas garotas, uma das duas mulheres, filho, é meninas, mas a gente usa no dia-a-dia, les filles, meninas, garotas. Como a gente fala em português, aqui em São Paulo, pelo menos a gente fala bastante meninas, ok? Então, une des deux filles couche avec le mec. Uma das duas meninas. Couch, nesse sentido, couche, significa na verdade, deita. Mas quando eu falo couche avec, e alguém, qualquer pessoa, no caso aqui, le mec, ou para, significa transa com o cara. Uma das duas meninas, transa com o cara. Mais je parle le droit de dire qui. Mas eu não posso te contar quem. Aí a Camille só reage falando, ah, ué? E continua contando quem. Então, ele fala, oui, la blonde. Sim, a loire. Bom, desculpa. Donc, comme je te disais, tu vois là-bas, il y a tous les, vous dites comment, les classer, en fait. Então, ele abre a porta novamente. E aqui é a parte cômica, porque ele falou para ela que não ia falar. falou quem é, abre a porta para ela, enxergar e ela saber quem é a loira. Então, ele já mostra a que veio nessa série, né? Um personagem meio divertido. Aí eles estão no elevador, l'ascenseur, e continuam a conversa entre eles. Bom, maintenant je vais te montrer le département juridique, ok? Le nerf de la guerre, fermeture des portes. As portes se fecham. C'est là-bas où il y a tous les contrats, toutes les ouvertures de portes. L'ouverture d'une centrale nucléaire en Iran, juridique, c'est compliqué pour le contrats d'une star. Então, aqui é um pequeno monólogo, só é o Hervé que está falando. E nessa fala toda, ele vai introduzindo um pouco o clima desse tipo de trabalho. Então, ele fala, ele faz uma comparaison, une comparaison, olha só aqui. L'ouverture, a última frase, l'ouverture d'une centrale nucléaire en Iran juridiquement, c'est moins compliqué que l'autre contrat d'une star. A aberture d'une centrale nucléaire no Iran, juridicamente, é menos complicada do que o contrato de uma star. Star é uma estrela, né? Obviamente. Então, a gente está falando aqui de estrelas, de estrelas quase que de Hollywood, e se você assistiu à série, você vai saber do que eu estou falando. E aí a gente está falando agora. E aí E aí